A nossa reportagem hoje veio aqui no bairro de São Francisco, na Rua Gaúcha, que começou a receber um asfalto de recuperação, inclusive adetrando agora aqui na Rua Irmã Giovana. Toda essa extensão agora recebeu a massa asfáltica, como você vê aí. É a Prefeitura trabalhando através da Secretaria de Infraestrutura. É o trabalho melhorando a vida social da população. E você fica sempre bem informado aqui no seu canal de notícias. Nós estamos em todas as plataformas digitais, levando a melhor informação para você todos os dias. Fique ligado, aqui a notícia é de verdade. Fique ligado, aqui a notícia. Fique ligada. Fique ligada. Fique ligada. Fique ligada.